Fala, player! Beleza? O Willzer aqui. Player, bem-vindos. É o canal City Games. E hoje eu trago uma novidade aqui a respeito do lançamento, o terceiro lançamento praticamente de GTA V e a terceira geração de consoles que o GTA V faz parte, né? A cada geração ele faz um aprimoramento. Pra quem não lembra, na geração de Xbox 360 e do Playstation 3 para o Playstation 4 e Xbox One, veio a visão em primeira pessoa, né? Porque no 360 e no Playstation 3 você não conseguia fazer isso. E agora a gente tem a data de lançamento, do relançamento da da versão aprimorada de GTA V ou GTA V e meio, que seja, né? Meu, é bizarro isso. Realmente a Rockstar, o que ela conseguiu fazer com esse jogo, o cara é inacreditável. Então o lançamento, player, de GTA V para Playstation 5 e para Xbox Series X e S, será no dia 11 de novembro deste ano, tá? Então os caras vão aproveitar, vão aproveitar o período de férias, de festas aí, pra gente, né? Dos americanos, né? Que eles seguem o calendário lá dos americanos. Então vamos lá. A Rockstar não detalhou os aprimoramentos exatos que a versão de Playstation 5 e Xbox Series S receberá, mas disse anteriormente via Polygon que apresentará uma série de melhorias técnicas, atualizações visuais e aprimoramento do desempenho para aproveitar o máximo do novo hardware da nova geração, dos novos hardwares da nova geração, tá? Eles colocaram aqui também que tanto o GTA V e o GTA Online, né? Receberão esses aprimoramentos. Os donos de Playstation 5 terão durante três meses e um total de um milhão de moedas, né? Do jogo GTA nos três primeiros meses, ou seja, vai ter três meses grátis de GTA Online, sendo que o pessoal de Xbox Series X e Xbox Series S terá que pagar pelo jogo, tá? A empresa também disse que tem algumas surpresas divertidas reservadas para os fãs na comemoração, né? De 20 anos do GTA 3, tá? Que comemora esse ano 20 anos já, cara. Quem jogou já tá ficando velhinho. E as semanas que se seguem serão repletas ainda de mais notícias e atualizações, tá, player? Lançado inicialmente para Playstation 3 e Xbox 360, como eu comentei anteriormente, GTA 5 é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, atingindo 140 milhões, galera. Ganhei um pouco de dinheiro com isso, né? Agora, como que a Project Red, cara, conseguiu fazer o que eles fizeram com o Cyberpunk, né, cara? Porra, aprende com a Rockstar, cara. Aprende com a Rockstar. Cara, GTA é GTA. Então, player, a gente vai ter que aguardar até o dia 11 aí. Com essa notícia, né, que já era um pouco esperada, na realidade, referente ao GTA 5, abaixa um pouco a expectativa com relação ao GTA 6. Muita gente esperava que o GTA 6 seria lançado esse ano. Cara, isso é uma chance muito remota de acontecer. O que a gente deve ter, realmente, é informações sobre o novo GTA 6 aí, durante, né, da metade do ano pra frente. Quando a gente vai ter E3, talvez surja alguma coisa na E3 aí, no mês que vem. Então, player, essa é a notícia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho no canal, comente aí se vale a pena comprar uma nova versão aí de GTA 5, se você ainda não tem, né, ou, enfim, eu sei como que eles vão ganhar mais dinheiro com isso, cara, é inacreditável. A CD Project Red tinha que aprender um pouco sobre isso, né, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui! E aí